O acidente aconteceu no início da tarde de quarta-feira na Avenida Brasil, região central de Umoarama. O condutor desta motocicleta ficou ferido após colidir contra um veículo Gol que iria sair de uma das vagas de estacionamento no local. O condutor do Gol relatou que não viu motociclista. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a vítima. O Chico inventou para nós um automoto com uma vítima consciente, orientada. Deslocamos até o local ali, próximo ao quartel mesmo. O rapaz estava sobre o solo, em decúbito dorsal. Fizemos toda a abordagem inicial, constatamos ali uma pequena suspeita de fratura em membro inferior e algumas escoriações em membros superiores. Fizemos a imobilização e encaminhamos ao hospital de plantão. Pelo mecanismo do trauma, o rapaz estava dando um ré no carro e o motociclista veio acolidir na lateral do veículo. Foi realmente ali, pelo constatado do condutor, que estava um ponto cego ali do motorista. De acordo com os socorristas do Corpo de Bombeiros, o rapaz de 29 anos sofreu escoriações nos braços e pernas, além de apresentar uma suspeita de fratura na perna. Ele foi encaminhado ao hospital de plantão para passar por uma avaliação médica. O Corpo de Bombeiros atende constantemente acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. A orientação é para que os condutores utilizem capacete fechado e evite o uso de sapatos abertos e com salto. Além disso, tanto os motociclistas quanto os motoristas devem ficar atentos ao trânsito. A tensão é redobrada, tanto do motociclista quanto do motorista do veículo. Apesar dos danos materiais nos dois veículos, o condutor do Gol não sofreu nenhum tipo de ferimento e permaneceu no local do acidente até a chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros. Música